Mercado e Oportunidades, com Márcio Lopes. Hoje em dia, muita gente assume que não vive mais sem o famoso aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Mas e quando o uso exagerado desta ferramenta chega ao ambiente de trabalho? Quais são as consequências que pode trazer para o rendimento do profissional? Para falar sobre o assunto, ninguém melhor do que ele, Márcio Lopes. A ideia hoje é que a gente fala de um aplicativo, de um recurso, que ele está tendo uma aceitação muito grande. Mas é importante que haja um cuidado e, acima de tudo, um acompanhamento não só pelas empresas, quanto pelas organizações, que é o aplicativo de troca de mensagens rápidas e instantâneas, onde o mais conhecido é o WhatsApp. E a gente vê, e a gente vem mencionando isso aí há alguns momentos, na questão dos próprios smartphones que vêm para facilitar alguns processos, mas, por outro lado, criam alguns condicionantes perigosos e delicados. E especificamente aí, na questão do WhatsApp, eu digo, por exemplo, que eu já tenho aqui dois clientes que estão fazendo um levantamento muito interessante, onde você já tem algumas pessoas que, inclusive, explicitamente dizem que eu sou dependente. Ou seja, constantemente estão ali futucando, constantemente estão trocando, constantemente estão sendo interrompidas e isso gera um risco muito grande para a performance desse profissional e da organização. Então, se de uma forma estratégica ele é utilizado para equipes de vendas, equipes remotas, onde você haja a necessidade de uma troca muito rápida de informação, até por questão de custo dentro da organização de telefonia, é válido. Mas, a partir do momento onde você já começa a ter um problema muito grave, não só de disciplina, quanto de concentração e, acima de tudo, de sigilo das informações, aí é um risco muito grande para as organizações, onde as empresas têm que intervir nisso aí, montar uma política, montar uma prática e, acima de tudo, um monitoramento. Porque, se a todo instante o telefone, é lógico, é uma questão pessoal sua, mas pense você que é um operador de uma empilhadeira, é o de uma máquina de um contêiner, pense você que é um motorista de uma empresa, pense você que é um enfermeiro numa intervenção muito delicada, pense você que dá a mais simples função, até a mais complexa, essa capacidade da dispersão. Aliado a isso aí também, o cuidado que as organizações têm, por quê? Porque, sem querer, este profissional disparou, enviou o anexo, uma planilha, um relatório errado para um grupo informal ou para um grupo da faculdade onde não deveria ter tido aquela informação. A informação já foi. Então, isso é muito importante, isso é deixado muito bem claro, o que pode, o que não pode, tendo, inclusive, Vitor, o cuidado de perceber se isso não pode gerar nenhum impacto trabalhista, porque você vê aí gestores, veem equipes trocando informações de madrugada, trocando informações aos finais de semana, onde aquilo pode ser confundido, questões pessoais com questões profissionais. Então, esse é um ponto onde um gestor de recursos humanos, onde um empresário tem que ter muito cuidado com isso, ter muita atenção e, acima de tudo, ter uma política pré-estabelecida para que haja uma perfeita harmonia entre todos, seja o empregado, seja o empresário. Ok, Márcio, muito obrigado pela sua participação, até semana que vem. Um grande abraço. Mercado e Oportunidades, com Márcio Lopes.